O que você falou agora há pouco, você está falando sobre polícia militar. E você falou que é uma polícia que vive para a guerra, na verdade. A lógica militar é uma lógica de guerra. Mas a lógica policial também é uma lógica de guerra, porque boa parte dos esforços de segurança pública, ele é orientado pela guerra às drogas. Quer dizer, uma operação de repressão incondicional a forças que comercializam, vendem drogas, que são paramilitares. Depois de décadas de consolidação desse mercado necessariamente criminoso, a gente tem diversas facções militarizadas dentro das nossas comunidades mais pobres, basicamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua visão da política de drogas no país e o que você imagina que deveria ser feito nos próximos anos? Sim. Eu vejo que há uma falência dessa política de guerra às drogas. Agora teve o estudo da London School of Economics, que confirmou que outras instituições já vinham dizendo que a guerra às drogas não diminuiu o consumo e só trouxe violência e corrupção nas forças policiais. E isso se repete aqui no Brasil. Cláudia, Amarildo, DG, aqui em São Paulo também teve mortes que foram relacionadas a isso, como foi o caso do Douglas. Então tem um processo de criminalização da pobreza, que é a lógica dessa guerra às drogas. Assim como tem a criminalização dos movimentos sociais, eu sou advogada, inclusive, de um dos criminalizados lá em Porto Alegre. A Karini, que é parte da Mídia Ninja, também foi parte desse processo. E assim como nos movimentos eles pegam as pessoas e criminalizam, na periferia, sob o rótulo do traficante, eles têm licença para matar. Quando a Cláudia foi assassinada, o comandante da polícia veio a uma entrevista coletiva para se desculpar e ele cometeu um ato falho, dizendo assim, não, a Cláudia era uma mulher honesta, mãe de família, ela não merecia ser tratada assim. Bom, então se ela fosse uma traficante, ela mereceria. Exatamente. Isso não foi um ato falho, é assim que eles pensam de verdade. E depois tem um outro aspecto do problema, porque o uso de drogas é uma característica da humanidade. E, obviamente, que há drogas e drogas, algumas causam danos maiores, outras menores, mas não é com repressão, com prisão, que a gente vai tratar desse problema. A maconha, por exemplo, eu vejo que deveria ser tratada nos mesmos patamares do álcool. É uma droga que traz consequências para a saúde? Bem, traz. Alguns dizem que é igual ao álcool, outros dizem que menos, inclusive, do que o álcool e o cigarro. Mas eu acho que... Pode ser remédio, inclusive. Pode ser remédio. E, inclusive, tem um estudo da Unifesp, em que 60% dos usuários do crack que se submeteram ao estudo, deixaram o crack através da maconha. Então, ela pode ser uma porta de saída também para outras drogas muito mais problemáticas do ponto de vista da saúde. Então, eu acho que a descriminalização da maconha, ela é imperativa. Mas aí não é a descriminalização. Você está falando da legalização da maconha, de verdade. Eu até me surpreendi com esse debate. Eu vi na internet, quando eu falo em descriminalização, me questionaram. Óbvio que é legalização. Para mim, descriminalização é a mesma coisa que legalização. O que não significa liberar geral. O projeto do Jean Wyllys, eu acho que é muito positivo, porque ele propõe uma regulamentação. Que é a legalização. Que é a legalização. Sabe que é muito interessante quando você pesquisa, você joga na população. Se ela é favorável à regulação do mercado de maconha, dá um número muito mais alto do que a legalização. Pois é. Isso é a mesma coisa. E é por isso que eu falo descriminalização, porque eu acho que é uma palavra mais fácil das pessoas compreenderem do que legalização. Porque legalizar, talvez as pessoas associem com fazer uma apologia do uso da maconha. Ou liberar. Liberar geral, pode usar à vontade, dizer que é bom. É que o termo descriminalização está muito associado ao uso. Quer dizer, o usuário não seria mais preso? Não, mas quando eu falo em descriminalização, eu estou falando da droga, não só do usuário. E fazer abertamente esse debate. Tem pessoas que usam maconha de forma recreativa e lidam muito bem com isso. Tem outras que usam a maconha e acabam tendo dependência, tendo problemas de saúde, tendo transtornos mentais. Mas isso é culpa necessariamente da maconha? Ou a pessoa já tinha uma predisposição a ter determinados problemas que acabam se expressando na maconha, se expressando na droga? E mesmo que isso seja fato, é melhor ter uma sociedade informada sobre isso? Que ela venha com bula? A própria qualidade da droga, porque hoje você tem uma maconha que tem misturas, tem produtos químicos, e acaba gerando um dano à saúde muito maior do que uma droga controlada, legalizada, fiscalizada, pode trazer. Então eu vejo que a gente tem que perder o preconceito no trato do assunto. Eu acho que o problema da criminalização da pobreza e da guerra às drogas não será resolvido só com a descriminalização da maconha. É preciso um debate mais amplo. Mas eu vejo que o que a gente tem hoje de concreto, de possível e de mais evidente, que os benefícios da legalização saltam mais aos olhos, é a maconha. E temos o exemplo do Uruguai que aponta um caminho também que me parece ser muito útil para fazer o debate. E você teria uma posição sobre as outras substâncias ilícitas? Como eu te disse, eu acho que a repressão não é a melhor maneira para se tratar a droga. Prisão não é a melhor maneira para se acabar com o tráfico. Eu acho que a melhor forma, até porque, como o próprio estudo esse da London School of Economics mostrou, os traficantes são presos e imediatamente são substituídos por novos traficantes. Então é enxugar gelo. Aprender é enxugar gelo. Porque enquanto tiver mercado, enquanto tiver demanda, vai ter gente para suprir essa demanda. Mas eu não vejo que hoje haja um ambiente propício e nem sequer estudos aprofundados que respaldem uma campanha pela legalização de todas as drogas. Eu acho que o que a gente precisa pautar nesse momento é a legalização da maconha, porque justamente sendo uma droga mais leve e tendo estudos que demonstram que ela pode ser tratada nos mesmos patamares do álcool e do cigarro, porque os seus efeitos não vão muito além disso e podem até ser menos nocivos do que esses, é o que nos abre as portas para fazer o diálogo com a população. Recentemente, nos últimos dias, você deu uma entrevista que muita gente destacou essa frase. Estava como manchete, mas muita gente te criticou, falando que não era a hora de protestar contra a Copa do Mundo. Eu queria uma que você explicasse melhor a opinião que você deu, já que a gente precisa esclarecer isso. E o que você está achando da Copa do Mundo? Como você viu essa grande expectativa que havia de um possível levante popular, ou de um grande caos, ou de uma Copa que estava fracassada antes dela começar, e parece que ela começou muito melhor do que as apostas pessimistas? Bom, primeiro eu acho que o que eu disse, o que eu quis dizer, é que não adianta a gente ficar querendo inventar protestos. Os protestos, eles têm que ter uma base real, eles têm que ter reivindicações genuínas, que partam das necessidades reais dessa população a qual a gente quer que se manifeste. Então eu vejo que os protestos do MTST, eles devem ocorrer em qualquer momento político, inclusive durante a Copa. Estão ocorrendo, inclusive, aqui em São Paulo, pelo plano diretor, ao qual eu acho que nós temos que defender e aprovar o plano diretor, que embora possa ter vários problemas, ele é uma conquista do MTST nessa questão da moradia popular. Então, agora, inventar protestos, quando não há uma base social realmente disposta a fazer esses protestos, eu acho que é desgastante para quem protesta. A repressão policial é extremamente violenta, quanto menor é o protesto, mais violenta é a repressão. E isso acaba prejudicando a possibilidade de se ter grandes protestos, grandes massas na rua. Quanto mais violência aparecer na televisão, menos as pessoas vão se dispor a participar dos protestos. E nós queremos milhões nas ruas, nós queremos milhares nas ruas. Esse é o grande desafio que está colocado para os movimentos sociais. Não digo que nós vamos conseguir rapidamente repetir junho, mas junho é uma referência da onde a gente pode chegar. Então, não podemos nos contentar com protestos de 100, 200, que vão apanhar da polícia, que vão gerar repressão, que vão gerar medo nas pessoas que assistem aquilo pela televisão. E a Copa acaba que as pessoas querem assistir os jogos, estão interessadas. Quem entende de futebol tem dito que os jogos têm sido fantásticos, têm sido belos espetáculos de futebol. Então, para que a gente vai pautar uma coisa de forma artificial? Eu acho que foi isso que eu quis dizer. Ao mesmo tempo, existem demandas objetivas, como é a do MTST, como é a do metrô, as demissões que o Alckmin fez no metrô, por exemplo. É possível que os metroviários voltem a fazer mobilizações ainda durante a Copa por causa dessas demissões. E essas mobilizações são necessárias. E se deve aproveitar, inclusive, esse momento da Copa, que é um momento em que há um palco armado, que o Brasil está no centro das atenções mundiais. Mas esses protestos têm que ser objetivos e têm que apresentar demandas concretas para que eles possam realmente mobilizar. A gente pergunta sobre isso, né? A gente falou sobre junho. Não sei nem como formular a pergunta, na verdade. Mas você comentou sobre os protestos pequenos, que são reprimidos com muita violência e às vezes acontecem violência por parte dos manifestantes. Dificilmente os manifestantes agridem pessoas, mas acabam quebrando alguma coisa e tal. Como você avalia esse fenômeno que aconteceu depois de junho no país? E como que isso impactou, na verdade, no esvaziamento das ruas? Como que você analisa, basicamente, o legado do black bloc para o imaginário de manifestação no país? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que enfatizar que o grande vandalismo que existe no Brasil é o vandalismo das elites políticas, né? Que se apropriam do Estado para os seus interesses, corrupção, o vandalismo dos bancos ao tratar as pessoas, como tratam, ao ter lucros exorbitantes, como tiveram no ano passado, de 70 bilhões de reais. Esse é o maior vandalismo. Não, e eu sempre digo isso, toda vez que eu faço uma crítica ao black bloc, e eu as faço mesmo, eu ainda preciso ser solidário em uma coisa, não em relação à depredação necessariamente, mas ao fato de que a gente não se escandaliza quando pessoas são vandalizadas, quando o corpo das pessoas é agredido pela polícia, pelas forças do Estado, na defesa do patrimônio privado, e a imprensa e a sociedade mesmo se escandaliza mais quando um vidro quebra, quando um carro é depredado. Com certeza. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que esses atos de violência gratuito e feitos de forma individual, de forma isolada, como fazem os black blocs, eles prejudicam, eles prejudicam a nossa estratégia de levar mais gente para a rua. E, em parte, o esvaziamento das mobilizações teve a ver, não com a ação diretamente dos black blocs, mas com a reação que a polícia tem aos black blocs, que em geral é desproporcional, inclusive, ao que eles fazem. E aí as pessoas ficam com medo, porque é bomba de gás lacrimogêneo, é bomba de efeito moral, é até bala de borracha em alguns momentos. Então, isso gerou medo, medo nas pessoas e afastou e diminuiu o fluxo de gente nas mobilizações. Então, eu acho que eles não ajudam, ao contrário, eles acabam prejudicando a necessidade de se fazer grandes movimentos de massa. E há um deslocamento do debate midiático também, sobre o que deveria ser discutido em função das manifestações. Que eu acho que, a partir de junho, a partir de agosto principalmente, acabou se tornando essa grande polarização entre polícia e black bloc. A gente perdeu um pouco o ponto político do sentido daquelas manifestações. E nesse aspecto, a Mídia Ninja cumpriu um papel fundamental. Aliás, não só nesse, a Mídia Ninja foi fundamental naquele processo de junho, justamente para mostrar isso. Vocês furaram um bloqueio da grande imprensa para mostrar a violência policial que estava ocorrendo nas manifestações. E acabaram ganhando um protagonismo muito importante e se tornando uma referência para essa juventude que participou de junho e que queria se enxergar na mídia, mas não se enxergava na mídia tradicional, mas se enxergou através da Mídia Ninja. É, não, e isso aí, até falando um pouco sobre isso, né, acho que eu até falo um pouco sobre a Mídia Ninja, na verdade, não é nem só a questão da Mídia Ninja, né, foi um pouco do que a gente representou, mas que havia muito outros grupos e pessoas, indivíduos, que é empoderamento do cidadão como um comunicador direto. Queria falar um pouco sobre isso com você, na verdade, sobre imprensa, sobre mídia e políticas relacionadas à mídia. Há uma clara criminalização do debate de democratização da mídia do ponto de vista legal no país, toda vez que algum parlamentar ou um governo executivo, que seja, tenta transformar as regras da nossa mídia do país. Como você vê isso? Se você acha que o PT, nesses últimos anos, ensaiou, tentou fazer isso, e ele foi absolutamente abortado pela comunicação massiva. E como você vê uma possível política federal, legislativa, executiva, para a gente transformar o ambiente midiático no país? Primeiro, eu vejo que os grandes meios de comunicação enchem a boca para falar em liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa que eles defendem é a liberdade dos donos dos meios de comunicação transmitirem as ideias que eles julgam que devem ser transmitidas. Essa é a liberdade que eles querem. Por isso que eles não querem regulação, não querem controle social. Quando se fala em controle social da mídia, eles gritam dizendo que isso é cercear a liberdade. Eu queria que você explicasse um pouco o que significa isso. Porque a ideia que muita gente tem, se informando através da grande mídia, basicamente, é que seria uma ingerência do Estado, quer dizer, censura sobre a imprensa. Eu acho que, primeiro, é necessário que se acabar com esse sistema de concessões, que são totalmente viciados e que respondem a uma lógica dos interesses políticos que estão ali. Então, grande parte dos proprietários de concessões de meios de comunicação são também políticos, ou estão vinculados a grupos políticos ou a grupos econômicos. Mas isso já não pode, né? É. Engraçado porque a gente tem um... Mas por trás estão, né? É. Mas isso é uma coisa que acho que não é muito... Sarney, por exemplo, controla toda a imprensa do Maranhão. E isso é estranho, porque muita gente quer proibir isso, mas isso já é proibido. Existe uma regulação... Já é. Mas é aí que entra que eu vejo que foi um ponto onde o PT poderia ter avançado mais e não avançou. Que é justamente nesse combate aos grandes monopólios. O PT simplesmente manteve. A primeira coisa que o Lula fez depois de ganhar a eleição foi dar uma entrevista na Globo. Não sei se vocês se lembram, foi a reclamação geral de todo mundo. E continuaram destinando verbas e propaganda de empresas estatais e do governo direto nessas grandes empresas. Que é dinheiro público. Que é dinheiro público. Então eu acho que o PT poderia ter avançado muito mais nesse caminho de estimular as mídias alternativas, de acabar com essa lógica viciada das concessões, de buscar enfraquecer o poder dos grandes e empoderar mais os alternativos. Eu acho que esse é o desafio. Aí eu te pergunto uma outra coisa, então. Se o PT não enfrentou isso, você acha que a grande mídia é ingrata ao PT? Porque eu tenho a impressão de que o PT é particularmente criminalizado pela grande mídia. Você concorda com essa afirmação? Em parte, sim. Eu acho que eles têm uma atitude um tanto refratária ao PT. Porque sabe o que eu penso e eu não tenho uma conclusão sobre isso? Toda vez que alguém fala assim, não, mas o PT se curvou ao establishment. O PT, de fato, fez o jogo das grandes elites. Mas o establishment não reconhece os esforços. Mas o establishment quer ver eles longe do poder de qualquer forma. O que está acontecendo? Quem está certo e quem está errado nisso? Eu acho que o PT não é de todo confiável ainda para eles. Porque o PT ainda sofre pressões. Então, eles preferem, quando eu falo eles, eu estou falando da classe dominante. Eles preferem um tratamento aos movimentos sociais ao estilo Alckmin. Repressão, demissão, prisão, violência. Não um tratamento onde a pressão do movimento incide de alguma maneira sobre o governo. Então, eles não expressam, o PT não expressa um governo diretamente dos interesses da classe dominante. Eles expressam de forma indireta. E, portanto, eles não são totalmente confiáveis. Mas, ao mesmo tempo, o establishment também não está totalmente contra o governo. Porque, se eles estivessem realmente contra o governo, eles teriam muito mais... Dificuldade no financiamento de campanha, por exemplo. Dificuldade no financiamento de campanha. Está aí as grandes empreiteiras financiando, os grandes bancos financiando. Mas eu digo isso muito mais na questão da comunicação. Na questão da mídia. Eu tenho, de fato, essa impressão de que o PT é absolutamente tratado de forma diferente pelos grandes grupos de comunicação, sobretudo a mídia impressa. É, eles têm um certo medo dessa possível regulação. Mas, na prática, o PT não avançou nem um milímetro nesse aspecto. Então, eu acho que é uma questão mesmo de classe social. O PT não é um representante direto da burguesia. Ele é um representante indireto. E a burguesia prefere sempre regovernar através dos seus próprios representantes. O Alckmin é um representante mais direto. O Aécio seria também. O Aécio seria também. Então, eles preferem um representante mais direto. Eles têm o celular do cara, né? É. Mas não quer dizer que o PT não esteja fazendo o jogo da burguesia, da classe dominante. Acaba fazendo o jogo. Mas, como não veio dali, né? Eles não são uma expressão genuína deles. Eles preferiam, então, ter um que é diretamente um representante da classe. Legal, Luciano. Queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Foi uma honra mesmo ter uma presidenciável na estreia das nossas entrevistas aqui, direto da redação, nossas entrevistas não ao vivo. A gente, em geral, faz o streaming aqui. Falar para a turma que está assistindo que vamos seguir. Nos próximos dias, a gente vai postar uma entrevista com o Eduardo Jorge, o candidato pelo Partido Verde, pelo TV. E dizer que o canal está aberto. Espero que você volte para a gente conversar até antes do final dessas eleições. Quando a coisa tiver o debate pegando mais. E te desejar muita sorte nessa campanha, que eu sei que você vai precisar também, entre muitas coisas. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço imensamente. Para mim, foi uma honra enorme estar aqui com vocês. E poder também valorizar esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo de possibilitar, né? Dar voz a quem não tem voz nessa grande mídia. Então, vocês estão de parabéns e espero que tenham muito sucesso, cada vez mais sucesso aí, porque isso significa também uma democratização na prática, né? Dos meios de comunicação. É. Devagar e sempre a gente... Isso aí. Fala com mais gente. Muito obrigado, Luciana. Agradecer toda a turma. Carol, Fê, Suzy, Laura e a sua equipe, que foi muito gentil também. Um abraço, gente. Segue o fluxo. Tchim-tchim. Pode tomar o vinho em paz. Tchim-tchim. 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 Pode tomar o vinho em paz. Obrigado.